O Atlético se reapresentou na cidade do Galo nesta segunda-feira pela manhã. Trabalho na academia para quem começou jogando e o restante participou de um coletivo contra o time sub-20. O atacante Carlos marcou ontem o quarto gol em clássicos contra o Cruzeiro. Na base sempre foi assim, sempre marcando contra o Cruzeiro e agora no profissional também, sempre estou vindo agora jogando contra o Cruzeiro e marcando. E sempre que tem jogo, sempre que tem clássico, eu procuro dar meu máximo e fazer. Na partida de ontem, Vitor defendeu um pênalti cobrado por William. Após viver mais um grande momento com a camisa do Atlético, Vitor irá completar na quarta-feira 200 jogos pelo clube. É importante para mim, é importante para o Atlético. Acho que é uma marca legal, uma marca expressiva. Em um clube que tem vivido tantas coisas positivas, tantas coisas boas, um crescimento muito legal, muitas conquistas. Ontem, acho que mais uma tarde inesquecível para mim, torcedor atleticano também. Então, fico feliz de poder chegar a essa marca com tanta identificação com o clube. Espero que seja o início de mais, pelo menos, 200 jogos pela frente. Agora com mais quatro anos de contrato, poder a cada dia escrever meu nome na história do Clube Atlético Mineiro. Galo, Galo!